Oi gente, tudo bem? O meu nome é Carolina e eu sou tradutora de PET, que sai pela Capulana em outubro. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a neolinguagem, que a gente utilizou na tradução deste livro. Por que neolinguagem? Bom, quando a Capulana publicou Água Doce, em 2019, Água Doce, que é um livro que também foi escrito por Akoeke Emezi e traduzido por mim, nós optamos por continuar em Água Doce utilizando o neutro masculino para nos referirmos aos personagens dentro do livro que não tinham gênero, né? Mas, desde então, muitas águas rolaram e a gente ouviu o feedback de vocês sobre essa questão e como vocês acharam que ficou faltando sim dar esse passo a mais, utilizar a neolinguagem, reconhecer que isso é um aspecto importante dentro do livro, para Akoeke também, e que, enfim, é até uma violência esse apagamento da neutralidade dentro do livro. E, bom, eu concordo plenamente e a Capulana também concordou. E, por isso, com Pet, a gente optou sim pelo uso da neolinguagem. Porém, dentro da neolinguagem existem várias opções e nós fizemos as nossas também de acordo com o que a gente achava que se encaixava melhor dentro do livro. Dentro de Pet, nós utilizamos a neolinguagem para se referir àqueles personagens que são pessoas não binárias e ou não têm gênero. Não têm gênero porque não são nem uma pessoa, né? Então, na verdade, acabaram sendo dois personagens. Sussurro, que é uma pessoa não binária, e Pet, que é uma criatura. Não tem... não é homem, mulher, não é fêmea, não é macho, não é menina, não é menino. É Pet, apenas uma criatura. Outra questão para mim também, como tradutora, foi tentar deixar o livro, assim, mais sem gênero possível em outras partes. Então, tentar tirar palavras que têm muita marcação de gênero e utilizar sinônimos que não têm esse peso. Essa foi uma opção que eu fiz para além desses dois personagens que eu mencionei anteriormente, né? Pet e Sussurro. Também é bem importante mencionar que no livro se fala muito de monstros e anjos. São dois aspectos muito importantes dentro do livro. E a gente considerou traduzir para anjos e monstres. Porém, a gente chegou à conclusão que anjos, monstros e também a palavra criatura são palavras que não têm necessariamente um gênero marcado, né? A gente fala que uma mulher é um monstro, uma mulher é um anjo, assim como a gente fala que um homem é uma criatura. Então, são palavras que elas não dependem do referencial, digamos assim. Então, por isso, foi sim feita a manutenção das palavras monstros e anjos e criatura também, para se referir a Pet, principalmente, dentro do livro. Bom, essa é uma conversa longa e uma conversa complexa e que a gente espera ter com vocês depois que o livro sair e quando virem esse vídeo também. A gente quer saber o que vocês acham e o que vocês vão achar depois de ler e qual o feedback que vocês vão dar para a gente. A gente espera que vocês gostem e que tenham muito a nos dizer depois de fazer essa leitura tão interessante, que é Pet. Boa leitura, então, e muito obrigada. Boa leitura, então, e muito obrigado.